Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, esse mercado pet é um negócio impressionante, né? É um mercado de 20 bilhões de reais, é a projeção deste ano, e ele é um mercado que não para de crescer. Porque, eu estou aqui com o João, que está me contando, a sua empresa hoje está ranqueada perto, entre o quarto e quinto lugar, dependendo do setor. Você tem agronegócio, tem pet e tal. Mas esse é um mercado impressionante, que não para. Sim, bom, o país está verticalizando, né? Então, as pessoas não têm mais aquela coisa de ter um, dois, três filhos. Então, geralmente, essa questão pet, ela serve de diversas formas, como companhia, como até um gosto, até mesmo com uma certa forma de carência. Então, essa mania do pet, ela já é muito antiga, já nos Estados Unidos, e o Brasil está vindo agora com esse mercado. Mas a gente é muito, muito pequeno, perto do que podemos ser. Hoje, o mercado, ele envolve, eu digo para você, de 60% a 70% que dá ração, que dá o alimento para cães. Mas os demais, os 30%, 40%, ainda está na informalidade, ainda está na comida, no arroz, no frango. Então, a gente tem aí 40% a 50% de crescimento no país, né? Então, é um número gigantesco, perto do que a gente pode fazer ainda no mercado. A tua empresa, por exemplo, está lançando uma série de produtos, inclusive... Quantas toneladas vocês produzem mensal por um produto? Olha... Os produtos somados. Não, a empresa, né, avisar que não é minha, é um grupo. Hoje, a gente ajuda a dirigir esse grupo, né? Então, a gente tem várias fábricas pelo país. O peso, hoje, em média, a gente está de 12... Varia de 12 a 10 toneladas, 12 mil toneladas, né? Então, estou dizendo para você que são milhões de sacos que a gente produz por ano, né? Então, é... Número unitário é difícil de falar a quantidade, mas em tonelagem dá em torno de 12 mil toneladas. 12 mil toneladas mês. Isto é um mercado em franca ascendência e que se propõe a cada vez melhorar mais. Na exemplo desta empresa, que já está lançando vários outros setores, né? E parabenizo, parabéns pelo sucesso aí. A gente está à tua disposição, tá bom? Tá certo, muito obrigado, agradeço a todo mundo. Espero que todos possam vir conhecer o stand, se der tempo ainda, né? Tá bom. Mas agradeço a atenção. A gente continua o especial para o canal Band News. Até já. Procurando mais organização para o seu dia a dia? A Acrimet tem a solução ideal para você. Todos os produtos da linha Office se encaixam perfeitamente na sua empresa ou home office. Com muito requinte e sofisticação. Com a linha escolar, você tem mais organização na hora de estudar. Soluções corporativas ou para a sua casa. Acrimet. Criatividade é serviço da organização.